salve rapaziada eu sou cristiano se eu estou começando mais um vídeo para vocês hoje rapaziada é o seguinte na verdade esse vídeo para mim ter começado ele ontem tá ligado porque eu levei meu carro arrumar o ar-condicionado dele tá ligado que fazia um ano já tudo isso que eu não tava ligando tava sem gás mano e rapaziada vai ficar pronto hoje o cara já me passou o meu orçamento rapaziada ficou muito caro muito 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 mais fazer o que tinha que arrumar não adianta ter um carro que tem ar-condicionado e não usar é verdade hoje vai ficar pronto o cara vai me ligar para mim eu vou ficar o carro naquele jeito rapaziada do céu eu achei que não ia ficar tão caro como eu ainda não sou youtuber para mim ficou caro agora para o youtuber aí não é ficou tão caro agradeço a cada um de vocês que estão inscritos que estão acompanhando o trabalho com você se estiver gostando desse vídeo deixa o like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito beleza tamo junto rapaziada é o seguinte desculpa aí ficar quase duas semanas sem postar vídeo aqui no canal tá ligado tava meio desanimadão eu na verdade tava querendo parar ah tô cansado velho com o canal de postar vídeo não ia mais postar vídeo tinha desanimado mesmo rapaziada mas aí pensei por que desanimado meter marcha velho postar vídeo aí para vocês pra cima rapaziada quem sabe um dia né chegar nos anos 100 mil inscritos aí que demora muitos anos mas a gente não vai desistir não quase que eu desisti mas pensei bem falei não vou seguir vou continuar tô aqui e seja o que Deus quiser dando certo ou não vamos comprar assim beleza daqui a pouco eu vou lá buscar o carro beleza e vamos ver como que ficou é nós rapaziada agora tô aqui com o meu carro tá ligado ficou pronto naquele jeito vou mostrar pra vocês o que a gente foi trocado agora só vou tentar ligar aqui pra ver como que ficou fechar os vidros vamos ver o ar agora hein rapaziada vamos ver já agora é a hora hein ó ó vamos ver eu sou o parpar líquido eido monto eu tô ligada com que o abanço eu tô ligado aqui também Ficou top Acabou em Passar calor Acabou passar calor Então Vou montar na frente A hora que eu vou pular eu mostro pra vocês Vou desligar aqui, é só pra testar mesmo Já era Com uma destruída de volta Ficou máximo Tá bem rapaziada, eu não falei o valor Não falei o valor No começo do vídeo, mas Chegou 1.248 reais rapaziada Tô passada, chocada 1.248 Hoje em dia vai mexer no carro É tudo pra cima de mil Não sei rapaziada Não sei O carro é uma família então Esqueça papai Não quer andar a pé Quer andar de carro Então tem que gastar com o menino Não é isso Rapaziada Depois eu mostro a vocês Lá na frente pra pular A peça que trocou e tal Que jeito Vamos pra cima É nóis Bom galera Vindo aqui no motor aqui ó Vocês podem ver o que trocou do ar aqui ó Tá vendo essa peça aqui ó Peça mais nova né óbvio Aí o restante rapaziada Vou mostrar no orçamento Que não vai dar pra ver aqui o que mais trocou ó Trocou esse negocinho aqui também ó Que é da ventoinha Tá ligado E o resto eu vou mostrar no orçamento Que aqui não vai dar pra ver Tranquilidade Então Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Calma aí Olha aí rapaziada R$ 753 de peça E R$ 505 de mão de obra rapaziada Bom Vira o orçamento Só de produto De peça R$ 743 rapaziada É Mão de obra R$ 505 É isso aí cara É o preço Não tem que desvalorizar o preço dos caras Mas Pra mim ficou caro Mas não dá nada não rapaziada Beleza É barato mexer com ar condicionado não Mas Ficou top Não dá nada não Uma hora outra ia tocar de gastar esse dinheiro Tá ligado Só que eu arrumei rapaziada O ar Não é pra ficar Pra usar direta não Porque pelo preço que tá a gasolina O único que vai poder usar o ar direto Vai ser o Lula Não é não Porque rapaz Tá muito caro a gasolina Se eu gasto 500 pontos de gasolina por mês Se eu usando o ar direto Eu vou gastar mil reais Entendeu Com o preço que tá a gasolina Então É isso Arrumei mesmo Porque tinha que arrumar Pra usar assim mais quando chove Quando vai viajar Tá ligado E é isso rapaziada Esse vídeo é um vídeo curtinho mesmo rapaziada O intuito do vídeo não foi esse É mais explicando porque que eu fiquei quase duas semanas sem postar vídeo Tá ligado Deixando esse vídeo por aqui Espero que tenha gostado Tá ligado Ajuda nós no like aí Ajuda nós A monetizar o canal aqui Pra gente É pra gente incentivar nós A postar mais e mais vídeos pra vocês Beleza Então O vídeo foi esse Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui Tchau